Olá, obrigado pela sua audiência. G.O. em Foco Entrevista, hoje com a nutricionista Ketori Sibeli. E o assunto de hoje tem tudo a ver com o Natal que se aproxima, a grande ceia de Natal. Você vai saber aqui dicas de como fazer uma ceia mais balanceada. É agora no G.O. em Foco Entrevista. G.O. em Foco Entrevista, oferecimento Hospital Olavo Schermer, há 49 anos cuidando de sua família. Estamos de volta com o G.O. em Foco Entrevista, hoje com a nutricionista Ketori Sibeli. Tudo bem? É um prazer tê-la mais uma vez aqui no programa. Olá, tudo bem? O prazer é meu, viu, Marcos? Olá a todos de casa. Ketori, Natal chegando, significa muita festa, muita comida, né? Mas aquela pessoa que está fazendo uma dieta e não quer perder o rumo aí, né? Como ela concilia este momento da dieta com a ceia de Natal, que geralmente é muito farta? O ideal é colocar uma variedade de frutas e verduras na mesa, né? E fazer uma boa preparação de ceia. A gente consegue conciliar bem esse momento aí. E na noite de festa ou no dia de festa, a gente dá uma escapulidinha e no outro dia a gente volta pra manter, né? E dar continuidade à dieta. Mas no dia seguinte também tem muita comida. A sobra do Natal. E aí? O ideal é montar os pratinhos, entendeu? A gente fazer sempre as entradas com as folhas, com as frutas, as saladas. E montar os pratinhos pra não exagerar nessas porções. Bom, você tá dizendo aí de exagero, né? Sempre há excesso, porque é muita comida, né? E tem como evitar, quer dizer, olhando aquele tanto de comida, evitar o excesso? Tem sim. O ideal é a gente iniciar pelas saladas, pelas folhas. Depois, frutas e verduras em geral, de preferência as cruz, usinaturas. E também preferir os aperitivos, por exemplo, queijo branco, azeitonas, palmito, tomate e cereja. A gente dá preferência pra esses alimentos, pra iniciar. E em seguida, nas refeições principais, preferir as carnes mais magras. E montar sempre o pratinho, porque quando a gente come sem montar o prato, a gente acaba exagerando na quantidade, porque a gente não está vendo ali. E aí vai comendo sem perceber a quantidade que a gente comeu. Hospital Olavo Schermer. Consultas, exames e cirurgias. São mais de 24 especialistas à sua disposição. Há 49 anos, o Olavo Schermer cuida de sua família. Diretor técnico, doutor Esron Marques de Brito. Nós estamos entrevistando hoje, Ketur Sibeli, nutricionista, aqui no Geo em Foco Entrevista. Estamos antecipando aí, né, algumas dicas, falando sobre o Natal. Natal tem muita comida, tem a ceia de Natal. As casas ficam fartas, né? As pessoas dedicam este momento natalino. Mas não pode perder o rumo, quem faz dieta. E quem não faz também não pode exagerar. É verdade, a gente tem que manter o foco. O ideal, além de colocar as preparações no prato, é preferir sempre carnes magras. Por exemplo, se for suína, preferir o lombo. Se for bovina, filé mignon magro. Sempre carnes magras. Alcatra. Se for frango, peito de frango. Se for o peru, que é o prato principal do Natal, também preferir o peito. E sempre não exagerar nas gorduras. Keturi, há muita comida no Natal. E como guardar? Como fazer corretamente para que a comida não perca? Para não desperdiçar o alimento? O ideal é sempre colocar saladas. Geralmente, não tem como aproveitar. A não ser que as folhas, por exemplo, você guarde elas sem temperar. E se precisar demais, na hora da ceia, você vai temperando. No caso, os outros alimentos, o que dá para guardar é você colocar em vasilhas fechadas que não tenha contato com o ar. E sempre em refrigeração. E aí dá para aproveitar no outro dia, por exemplo, as sobras de carne, dá para fazer farofa. E existem várias outras preparações para poder reaproveitar esses alimentos. É possível, então, ter um bom Natal, ter uma boa alimentação, mesmo com uma festa. Que, na verdade, a gente quase que emenda com o Réveillon. É verdade. A gente só tem que ficar de olho na questão de guardar para o Réveillon, porque, às vezes, muitos alimentos não aguentam. Então, o ideal é de um dia para o outro reaproveitar esse alimento. Não deixar mais de um dia na geladeira, tá? Até mesmo porque muda valor nutricional e qualidade também do alimento. Muito bem. Quero agradecer aqui a Ketoro Sibeli, nutricionista, que trouxe dicas importantes para você que acompanha o Geo em Foco, para que tenha uma ceia de Natal mais balanceada, mais saudável. Muito obrigado. Eu que agradeço. Estamos à disposição aí para qualquer dúvida que surgir. É isso aí. Desejamos a você um Feliz Natal. Que Deus abençoe todos vocês. Você e a sua família. Muita saúde, muita luz aí para você. E que 2019 venha trazendo muita esperança, muito sucesso para você também. Você acompanha o nosso trabalho no geoinfoco.com.br, nas redes sociais e também no YouTube. Muito obrigado e até a próxima semana. Geoinfoco Entrevista. Oferecimento Hospital Olavo Schermer. Há 49 anos cuidando de sua família.